Galera do céu, para tudo que você tá fazendo, porque novos rumores surgiram a respeito de Assassin's Creed 4 Black Flag em sua versão remake, cara. Eu sei que muitos fizeram bico quando foi meio que revelado sobre a existência desse jogo e tal. Concordo com o fato de que nós precisamos de um remake do primeiro game e não do quarto, mas nós já fizemos vários vídeos aqui no canal explicando, talvez, o motivo pelo qual escolheram fazer esse game, muitos dos assets por conta de Skull & Bone já estão prontos, entre outras coisas, né? Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fiquei muito, mas tipo, muito feliz ao saber que esse, que é um dos games que eu mais gosto dentro da franquia, vai receber um remake. Alguns insiders, inclusive, já viram trechos do jogo rodando. Nós fizemos vídeos de tudo isso e se você tá acompanhando, se você tá afim de jogar uma versão remake desse game e que Deus nos ouça que seja um remake fiel ao que nós tínhamos anteriormente, o que você tá vendo na tela aí, cara, se alegre. Se alegre porque hoje, na verdade, nesse exato momento, o Tom Henderson, jornalista muito conhecido da Insider Game, que inclusive tem trocentas fontes dentro da Ubisoft e que vem fazendo uma baita cobertura em relação às coisas que vêm acontecendo na Ubisoft. Aliás, saiu até notícia hoje de que a família Guilhermeau talvez aí esteja conversando, em negociação com a Tencent. Talvez, talvez, segundo os rumores, a empresa seja vendida mesmo. Só que a Tencent... Bom, não sei. Bom, vamos lá. O assunto não é esse agora. Vamos falar sobre o que a gente veio falar, né? Galera, aparentemente, segundo Tom Henderson, fontes indicam que Assassin's Creed 4 Black Flag, em sua versão de remake, possa estar mais perto do que a gente imagina, podendo chegar em novembro do ano que vem. E, ah, Calil, mas é longe. Não, cara. A nossa previsão, pelo menos, eu acho que de todo mundo, né, que cobre Assassin's Creed, inclusive eu que sempre comento sobre isso aqui com vocês, a previsão que eu tinha, né, e que outros... Como é que fala, mano? Outros influenciadores lá fora, tal, estavam comentando também, é que esse jogo chegaria, talvez, no mínimo, em 2027. Porque do cronograma de Assassin's Creed que existem, né, até o momento, o Black Flag Remake seria aí um dos últimos. Porque tem o Invictus antes, tem o Shadows, tem o X, e se a gente for um por ano, se for ver, né, então, lá pra 2027 pra frente. Só que, segundo esses rumores, talvez chegue já no ano que vem. Pô, Calil, faz sentido. Sabendo que Assassin's Creed 4 Black Flag fura a bolha, foi o primeiro Assassin's Creed que, de fato, furou a bolha dentro da franquia, atingindo pessoas que não gostavam de Assassin's Creed, mas vieram por conta do tema pirata, né, faz sentido, agora, que tá tudo desmoronando, a Ubisoft apostar no que talvez seja bem certo, né. Pô, Calil, mas um remake... Concordo, repito, concordo que um remake do 1, um remake do 2, puta merda, ia vender que nem água, mas a gente não sabe se sequer estão fazendo isso, né. Mas dos Assassins que nós sabemos que está em desenvolvimento, Black Flag, concorda comigo? É o único que furaria a bolha e seria um jogo muito bem-vindo, sem polêmica, sem nada, desde que eles façam esse remake 1 pra 1. Ou seja, o que a gente tá vendo aí atrás, com gráficos da nova geração, e é isso, tá ligado? Se eles seguirem a receita que eles já têm em mãos, é sucesso, vai novamente vender feito água. Então faz sentido eles pegarem esse projeto e puxar pra frente, agora que o negócio tá feio, entendeu? Bom, vamos lá. Eu vou ler a notícia aqui com vocês. Exclusivo, Assassin's Creed... Eu acho que tá muito alto a música aí, né? Sei lá. Bom, e vai ficar piscando a tela assim, não reparem não. Bom, Exclusivo, Assassin's Creed Black Flag Remake está mais perto do que você imagina. Acabou de sair, galera. Ouvimos falar pela primeira vez de um remake de Assassin's Creed 4 Black Flag no início desse ano e informações enviadas ao Insider Games sugerem que o jogo pode chegar mais cedo do que você imagina. Isso aqui vem das fontes do cara. Quando rumores sobre o Assassin's Creed Black Flag Remake começaram a circular na internet, muitos, incluindo nós, presumiram que o jogo ainda levaria alguns anos pra ser lançado. No entanto, novos detalhes e documentação sobre o... Olha aí, mano. Novos detalhes e documentação sobre o jogo enviados a Insider Gaming sob a condição de que não fosse, né, mostrado ao público sugere que o jogo está bem em desenvolvimento e pode ser lançado muito antes do que todos nós pensávamos. Na verdade, antes do recente atraso de Assassin's Creed Shadows que supostamente afetou o pipeline de lançamentos de conteúdo de Assassin's Creed, o Assassin's Creed Black Flag, codinome Obsidian, seria lançado por volta de novembro de 2025, o que seria mais ou menos na época em que a oferta multijogador da série com o nome Invictus seria lançada. A Insider Games entende que é isso, que isso, né, é parte da estratégia de ramp-up da Ubisoft pra série Assassin's Creed, que verá cerca de dez títulos Assassin's Creed de vários tamanhos e experiências lançados nos próximos cinco anos. Isso inclui Assassin's Creed codinome Jade, que aliás sumiu, né, uma oferta móvel completa, pipipi, papapó e papapá. A gente não sabe quando isso vai chegar, mano, tá dizendo que chegou ano que vem, mas eu não sei. Bom, infelizmente, porém, o recente atraso de Assassin's Creed Shadows que Mark Alex Coté disse à dita equipe em um e-mail interno também impactará o resto do roteiro de Assassin's Creed. pode ter distorcido um pouco essas datas. Bom, ele tá dizendo que, né, pelo fato do atraso, né, pelo adiamento dos Shadows, todos os outros, e a gente até comentou a possibilidade disso em vídeos anteriores, todos os outros meio que vão ter aí um atraso. Dito isso, pra alguns, o Black Flag Remake provavelmente está chegando alguns anos antes do que alguns de nós poderíamos esperar. A jogabilidade, ah lá, eles viram, a jogabilidade enviada a Insider Gaming do remake de Black Flag sob a condição de não mostrar pra ninguém mostra Edward Kenway navegando em um navio na Anvil Engine atualizado, ou seja, o Tom Henderson, ele já viu trecho desse jogo rodando o cara ali, o Edward, no navio. Cara, o que você acha da data de lançamento de Assassin's Creed Black Flag? Deixe-nos saber nos comentários, tal, e pipipi, popopó. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, né? Ahn... Ahn... Tá. Então, olha aí. Agora, pelo que eu tô entendendo o que eles estão dizendo aqui, galera, é que, ó, antes do recente atraso do Shadows, o Black Flag seria lançado por volta de novembro do ano que vem. Ou seja, não sabemos, agora eu tô entendendo a matéria, ó. Antes do adiamento do Shadows, informaram pra eles agora que o jogo lançaria lá pra novembro de 2025. Pode ser, pode ser que por conta desse atraso, agora ficou claro, pode ser que por conta desse atraso, ele não saia mais em novembro de 2025. Mas, ainda assim, se ele atrasar um pouco saindo lá pra março, sei lá, agosto de 2026, ainda é muito cedo do que nós todos imaginávamos e que a gente já comentou aqui no canal. Ele vai tá sendo trazido pra antes talvez de Axie. Provavelmente junto de Invictus, que é outro Assassin's Creed que é todo multiplayer, mas me parece que não vai ser muito bom isso aí não, né? Mas, na minha cabeça e de outras pessoas também, esse remake do Black Flag sairia só pra 2027 pra frente, mas ele tá sendo puxado. Bom, vamos ver. Eu tô bem, sendo bem sincero com vocês, tá? Eu tô bem animado com esse remake. Se eles não fizerem cagada, se eles não fizerem besteira, se eles não ficarem incluindo bobagem e deixar o negócio do jeito que todo mundo ama, com gráficos fudido, cara, não tem como isso dar errado, véi. Só se vier lotado de bugs, aí dá errado. Mas se o negócio vier filé e isso que a gente tá vendo, só que muito mais bonito, é compra certa. E você? Você acha que não? Embora nada tenha sido mencionado oficialmente, se a documentação que entregaram pro Tom Henderson ainda estiver valendo, é possível que ano que vem nós tenhamos o Black Flag chegando no finalzinho, né? Lá pra novembro, dezembro, aí. Por hora, tenha tudo isso como rumor, mas assim como tudo o que sai na internet envolvendo Assassin's Creed a gente traz aqui, esse assunto não ficaria de fora, né? Eu tenho que trazer, eu tô feliz pelo remake do game e vamos ver quando e se a Ubisoft anuncia o remake do 1, do 2, que é o que realmente a gente precisa, principalmente do 1, que nós não tivemos nenhum remake, nem legenda, nem nada, né? Bom, galera, é isso, vou ficando por aqui, beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, viva o credo e é nóis, torcer pra que esse negócio dê bom. e é nóis, e é nóis, não é? e é dessin? Amém.